Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Simplesmente hoje eu resolvi trazer uma addon muito boa, legal e divertida de super-heróis. Essa é simplesmente a addon que você tem vários motivos para baixar. Primeiro delas, que eu vou deixar bem claro aqui, se você é fã de super-herói, ela simplesmente mistura vários super-heróis diferentes de várias, vamos dizer, não é organizações. É como DC, Marvel, também temos One Punch, One Punch Man, One Punch Man, tem? Eu não lembro se tem, mas eu acho que tem One Punch Man. Temos o Ben 10, temos vários e vários heróis, temos The Boys e muitos personagens, galera. Eu não vou mostrar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito chato, né? Claramente, vou fazer um vídeo jogando, testando eles, talvez uma série montando ele junto com o Hiro, a galera aí pra nós fazer uma série, quem sabe, vamos fazer uma série e tal. Mas tá, vou pegar um pouco dos heróis de cada uma. Temos o Omni-Man do Invencível, basicamente. Primeiro, você pode estar voando com ele e tendo regeneração e super-força com ele. É basicamente um Omni-Man, você pode voar aqui com ele e tal. Tem essa animação, o mais interessante dessa Adam aqui, galera, o mais importante é o seguinte, galera. Ela é muito leve, sim, galera, ela é um lado super-herói que tem bastante conteúdo e muito leve. Ela é bem simples, essas skins, você pode ver que é um Omni-Man, skinzinha básica, capa bem básica a zona, mas apesar de ser bem básica, ela ainda assim é um lado muito bem feito. Aí temos aqui o Omni-Ferro, tem várias máquinas, vou pegar 45 dias dentro aqui pra você usar. Ó, você vai ter que ir, ó, 45, tem toda essa animaçãozinha. É bem bonita, você pode ver que é puramente skin, mas você vai ter os poderes aqui do Omni-Ferro. Você pode escolher, ah, eu quero usar o repulsor aqui, ó, você vai selecionar ele, vai apertar OK, ele vai vir aqui, era pra ele vir de primeira, né? Vamos selecionar aqui o outro, esse daqui, ó, esse daqui é a garra. Era pra vir, ó, senhorzinho, ó, já era pra mim, cara é minha garra aí, eu quero isso daqui, ó. Esse daqui é esse tiro o capacete. Você aperta essa função aqui, que vai abrir e fechar o capacete tranquilamente. Claro que tem aqui as funções, repulsores, tem a garra, tem o escudo e tem outras opções pra você utilizar aqui, como aqui o laser canhão, o canhão de laser aqui pra você usar. São funções que você vai estar usando aqui com os personagens e tal. Além dessa super animação de você agachar e levantar e voar, galera, basicamente. E tal, dá pra você estar usando. E ele fica com esse fogo, basicamente, como se você estivesse usando. Essa é a Mach 45, vai ter também aqui a Mach 47, que é essa daqui, ó. E tal, todos fazem essa animação e tal, bem legal também. Essa daqui é do Homem-Aranha, longe de casa e tal. Aí temos aí, aí também vamos ter aqui a Mach 50, também temos aqui a Mach 50. E a Mach, e a Mach, eu acho que a Mach 3 aqui, pra você usar. Claro, cada uma delas, você podendo até ter a opção de soltar ela e utilizar ela como um robô secundário ou guardar ela como uma decoração ou algo do tipo. Sendo um dos heróis principais que você tem aqui. Mas além de Homem, Homem de Ferro, também vamos ter Homem-Aranha. Tem várias versões, ó. Tem esse traje aqui do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha do Edu Garft. Temos o traje aqui do Homem-Aranha de Ferro, né, do Tom Holland. Temos também esse traje aqui do Homem-Aranha de PS4. Então temos vários e vários trajes. Eu vou mostrar aqui o Homem-Aranha de PS4, mas a quantidade de traje é imensa aqui pra você utilizar. Cada um deles vai ter poderes únicos pra você utilizar e tal. Aqui, eu vou solucionar o poder dele aqui, ó. Você vai ter os lançatelhas aqui, ó. Tem o lançatelha normal. Você pode planar, dar mortais e tudo mais. Com isso, também você pode estar tirando a máscara quando você quiser. E usar os poderes de Homem-Aranha pra se locomover de um lugar pro outro. Ou até mesmo prendendo seus inimigos e muito mais. Tendo animações incríveis pra você usar. Você pode ver que tem umas animações muito épicas aqui. E você vai se sentir na pele do Homem-Aranha, galera. É claro que eu não mostrei todos os trajes, né. Mas bem legal. Temos também o Homem-Man, que é de The Boys, né. Um grande barra vilão, né. Você vai ter o laser dele. Além do Super Furious, você vai ter até o laser dele podendo utilizar. Pode queimar onde você quiser e tal. Ele é um incrível herói, galera. Incrível herói, né. Incrível herói de poder, né. De personalidade, é até 50 nessa história. O mais bem legal também vamos ter aqui. Aí você também vai ter o Saitama, né. Não pode faltar o nosso careca mais estiloso do mundo. Saitama. O Saitama, você vai ter a opção de dar esse tapa aqui dele, basicamente. E você vai ter Super Força, basicamente, com ele. Vai poder estar voando. Que é uma coisa meio extrema. Aí você vai de volta com o Saitama. E além da Super Força aqui. Não sei que nível tá essa Super Força dele, né. Então vou pegar com o personagem aqui. Aleatório aqui. Eu acho que tem alguns vilões aqui. Vamos ver se não é spawn aqui. Esse daqui é o Mundo Quântico. Ah, é o Mundo Quântico de novo. Thanos. Aqui, ó. Tem um Thanos. Vamos ver se o Saitama mata o Thanos com um soco só, né. Ele meio que... O Mundo Quântico meio que me mandou pra fora, velho. Estranhamente isso. Mas tá ok, né. Tem o Thanos aqui pra você enfrentar o Thanos. Vamos ver. Tem que dar alguns soquinhos, né, com o Saitama. Ó, tem tudo uma animaçãozinha. Como se ele realmente fosse dando super rápidos aqui, galera. Mas bem legal. Então vocês vão ter até o Saitama, galera. São vários heróis diferentes, vocês vão ter. Aí tem aqui, ó. Ó, o Mistério também vai ter. Temos aqui também o Flash, né. Vocês imaginam. O Flash vai ter poder de raio. Poder de super velocidade. É um herói que todo mundo gosta, né, o Flash, né. E tal, deixa eu ver aqui, ó. Você vai ter aqui os poderes de raio do Flash. Além disso, você vai correr super rápido com ele. Isso é bem interessante e muito top, né. Que você vai ter os poderes de super velocidade do Flash. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aí temos esse daqui que é os Vênus, né. Tem vários Vênus aqui, ó. Tem esse que solta garra e tal. Então tem vários simbiontes diferentes aqui. Vai ter o Vênus, o Carnificina, o Tóxico aqui, que é o irmão deles e tal. Então vai ter vários simbiontes diferentes aqui. Aí tem aqui, ó, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Escalate, o Homem-Aranha 2099. Também temos aqui o Homem-Aranha Punk e tal. Então tem vários Homem-Aranhas diferentes. Temos aqui o Godspeed, né. E tal. Tem a Spider-Gwen pra você usar. Temos até o Besouro Azul aqui, ó. Pra você que é fã do Besouro Azul, eu acho que esse daqui é o traje do Besouro Azul. Tem a espada dele e tem aqui essas lâminas aqui pra você usar. Esse daqui é novo, se eu não me engano. O Besouro Azul não tinha na última atualização. É, então temos aqui até o Besouro Azul. Não é meu personagem favorito, mas tem aqui pra você usar. Temos aqui também o Falcão. Legal, o Falcão. Cavaleiro da Lua. Bem legal também. Tem o Shazão e o Adan Negro. O Shazão e o Adan Negro. São grandes vilões, grandes heróis, na verdade. Aí você vai ter os poderes de raio aqui, ó. Duplo raio, chuva de raio. Tem que... Então você vai ter vários ataques aqui com cada um dos personagens aqui e tal. Bem legal, mano. Deixa eu cair aqui pra baixo. Tem esse daqui que eu acho que é o super poder de raios, basicamente. Olha, vamos ter vários e vários heróis aqui. Um outro herói top aqui pra você usar. Tem Deadpool. Deadpool, nosso grande herói da Marvel aqui. Ante-herói da Marvel aqui. Vai ter aqui, ó. Tem as espadas dele. Tem as pistolas. Bem legal também. Tem o Deadpool aqui. Wolverine, se eu não me engano, não tem. Aí também vamos ter aqui o Carinha do Gelo. Dos X-Men. Hulk também vai ter aqui. Temos aqui o Capitão América, a versão Falcão, né? Que é o novo. Doutor Octopus também vai ter. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é o Capitão Frio, né? O Capitão Frio, acho que é o Capitão Frio. Então vai ter vários personagens. Tem o Capitão América, né? O Capitão América tem que mostrar, né? Capitão América e o Capitão América. Ah, veio a arma do Capitão Frio, né? Eu selecionei o Capitão América, que engraçado, né? Aí o Capitão América você vai vir o escudo, né? Podendo usar pra proteção ou pra arremessar quando você quiser. Também temos aqui o Mjolnir, que você pode estar usando pra arremessar. Que basicamente ele gira, você também pode estar arremessando ele, né? Falando de Mjolnir, também temos aqui o Thor, né? Não pode faltar o Thor, Deus do Trovão, né? O Thor aqui com o Mjolnir e o Stormbake. Você vão ter os dois aqui pra você usar o Mjolnir e o Stormbake. Também tem os poderes de raio dele aqui, ó. E o Stormbake você pode estar arremessando. E o Mjolnir também. Então você vai ter poderes até mesmo do Deus do Trovão, Thor. Aí, além disso daqui, ó. Temos o... Vai ter aqui, ó. Esse daqui que é o Black... Esse lá, o que fala lá. Que destrói as coisas falando. Temos aqui também o Batman. Pra você que é fã do Batman, também vai ter aqui o Batman. Não pode faltar, né? Nosso Cavaleiro das Trevas. Temos aqui os Bat-Arangues. Tem vários Bat-Arangues diferentes aqui e tal. Aqui, né? Você pode usar o Bat-Arangue de explosão, Bat-Arangue de fumaça e tal. Tem a pistola pra você usar, se locomover. E tem o Bat-Arangue normal, né? Pra causar dano no inimigo. Esse daqui é de fumaça, na verdade. Você também pode tirar a máscara aqui do Batman. Também tem essa capa pra ele planar aqui. Quando ele estiver descendo, entre aspas, aqui. Caindo de lugares altos, né? É melhor falar. E seria essa. Tem, ó. O Adão Negro, tá? O Adão Negro vai estar dentro do Adão Negro. Me atrapalhou, fi! Deixa eu soltar aqui, ó. Ó, tem o Adão Negro. Também vamos ter aqui o... Esse daqui, que é o vilão do Aquaman, né? O Arraia Negra. Tá? Tem aqui o quê? O Homem-Aranha do Endo Garfet. Tem o Doutor Estranho que eu queria mostrar pra vocês. Tem o Homem-Formiga também vamos ter. Você pode ir até no Reino Quântico, mas eu não quero o Reino Quântico. Eu quero o Doutor Estranho aqui, ó. Tá? Vamos usar os poderes aqui, ó. Você pode ver que tem poderes incríveis aqui, o Doutor Estranho. Você vai agachar, você vai trocar os poderes dele e tal. É bem legal. E tem várias magias diferentes aqui, o Doutor Estranho. Vou trocar aqui a magia dele. Power, não sei o que lá. Tipo esse daqui. Ah, tipo escudo. Entendi. É tipo escudo. Caos. Aí ele vai ficar desse jeito aqui. Ele pode mexer no tempo, né? Bem legal. Também tem o Sout, que ele faz uma arma de energia. Basicamente, essa é a Adão. Claro, mas o mais interessante nem é tanto esses heróis. Como vocês podem ver, tem Homem-Aranha, tem Saitama, tem Omni-Man, tem o Capitão América, Pantera Mega, etc. Mas o mais interessante é que além desse monte de heróis que tem, temos também o Ben 10 e o Omnitrix dele. Simplesmente você vai poder virar os alis do Ben 10, como o Bala de Canhão. Podendo aqui virar vários alis do Ben 10. Então é uma mistura muito louca de vários heróis. Temos heróis de desenhos, como o Ben 10. Temos heróis de anime, Saitama. Temos super-heróis da DC e da Marvel e também de outras bancas de quadrinhos e muito mais. É uma adão completa, muito bonita e muito top de super-heróis. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Falou, galera. E até a próxima. Download para quem quiser baixar e instalar, estará na descrição do vídeo.